José Augusto Barros, de 33 anos, o vulgo Socor, foi assassinado neste bar localizado na Avenida Tereza Moura, bairro Mocó, na noite de sábado, dia 8. Segundo informações de moradores, José Augusto foi surpreendido por dois homens em uma moto que chegaram efetuando vários disparos. Os moradores relataram ainda que ouviram cerca de cinco tiros. Além de José Augusto, duas pessoas também foram atingidas, uma com um tiro de raspão na perna e a outra no testículo. Ambas receberam atendimento médico e estão fora de perigo. José Augusto já tinha passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e falso testemunho. Recentemente, ele havia sido posto em liberdade no mês de setembro do ano de 2022. Agora, a polícia investigará o caso.